Olá, eu sou Denise Mascarenhas e eu estou aqui mais uma vez com vocês na coluna da Aldeia Nativa falando sobre um problema que muitas pessoas precisam enfrentar porque está presente no nosso dia a dia a fofoca. Como lidar com a fofoca? Como lidar com essa situação que causa tantos problemas, tantos constrangimentos e tanta baixa de energia. A fofoca está presente no dia a dia das pessoas. Um hábito de falar do outro e falar através do outro sem que se perceba dos nossos próprios sentimentos. Porque na verdade a fofoca é isto quando eu estou colocando, externalizando essa situação de depreciar o outro, eu estou falando na verdade de mim mesmo estou falando do meu incômodo em relação a algumas pessoas. Isto é que a pessoa que fofoca não percebe então ela não percebe que ao colocar para fora, ao verbalizar, ao tentar diminuir a outra pessoa com a sua colocação verbal você está, ela está manifestando com aquilo um incômodo em relação àquela situação. Como lidar com isso? Se você ouve uma pessoa que está falando mal de alguém, que está numa nítida energia de fofoca que a gente conhece dá para perceber qual é o tom de uma conversa fofoqueira. É diferente se eu preciso falar de alguém, falar dos meus sentimentos por exemplo, com um amigo que eu quero desabafar porque aconteceu alguma coisa. Isso não tem um tom de fofoca. A fofoca tem uma direção, ela tem uma intenção que a pessoa que fala não assume, mas que tem essa intenção destrutiva de destruir, de diminuir a pessoa que é fofocada. Então se você está numa situação em que alguém fofoque o que você pode fazer para resolver e não entrar nessa energia? Primeiro é deliberadamente não entrar nessa energia não existe um jogo em que uma das partes não quer jogar. Então não entre nessa energia saia polidamente ou claramente diga que não quer falar ou se coloque, mas não aumente essa energia não alimente essa energia nos seus relacionamentos. Mas há uma maneira também de você trabalhar a fofoca de uma outra maneira que é revelando e explicitando o sentimento que aquela pessoa, a emoção que aquela pessoa está tentando externalizar quando ela fofoca. Por exemplo, se uma pessoa fala mal de alguém, porque aquela pessoa é metida que aquela pessoa tem um nariz em pé, qualquer coisa que a pessoa fala que você sinta que é uma fofoca você pode falar de uma maneira tranquila e delicada, você se sente muito mal com essa situação, não é? Então você nessa intervenção, você está clareando para ela, explicitando o sentimento que está ali atrás daquela atitude fofoqueira. Normalmente isso diminui a fofoca, isso põe aquela pessoa que está focando numa posição de ver o seu sentimento e como ela possivelmente não quer olhar para o seu sentimento, ela costuma parar ali com aquela energia de fofoca. O certo é que a fofoca não constrói relacionamentos, a fofoca não ajuda ninguém, não ajuda quem está falando a expressar verdadeiramente seus sentimentos, seus sentimentos, não ajuda quem está escutando e não ajuda a pessoa de quem se fala. Então nós precisamos ter sim um cuidado com a fofoca, precisamos sim ter uma maneira de erradicar da nossa comunicação essa atitude destrutiva. Há muita violência no mundo e nós precisamos ter uma comunicação que seja uma comunicação pacífica, uma comunicação não violenta. Adotar essa prática, levantar essa bandeira de uma comunicação não violenta. E se você se interessa por assuntos de comunicação, eu tenho uma novidade. Eu estou lançando um curso que se chama O Poder Alquímico da Palavra e nesse curso eu lido e falo dessas questões. É da questão da impecabilidade da palavra, da força que uma palavra que tem uma impecabilidade, ela pode ser uma palavra poderosa, inclusive no sentido de elevar a nossa vibração. A palavra energia, a palavra é uma vibração e é uma vibração poderosa. E quando nós não usamos a palavra com sabedoria, essa energia se volta contra nós mesmos. Muito obrigada, eu aguardo vocês no próximo vídeo e deixe aqui seu comentário sobre esse assunto, como que você lida na sua vida com a fofoca. Muito obrigada, até o próximo vídeo.